Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Nunca duvide do meu amor por você. E eu, filho, a mesma distância, eu digo a mesma coisa. Nunca duvide do meu amor por você. A coisa mais que eu quero é ver você, Alice e o Pedro felizes. Eu estou muito feliz de ver vocês batalhando aí. Oi, filho, nem preciso dizer a mesma coisa aqui. Só saudade pura, mas felicidade também de ver você fazendo tudo certinho, filho. Todos os nossos sonhos acontecendo. E falar para a Vitória que logo logo a gente vai estar podendo fazer tudo junto. Que pena que a gente se conheceu numa hora que eu estou muito doente, mas eu vou recuperar isso aí, filho. Esse ano é o ano de eu operar, emagrecer e ser feliz. E ser feliz é poder estar com as pessoas que eu amo. Poder estar com as pessoas que eu amo é poder estar com a minha família. Poder estar com a minha família é estar com vocês. Fica bem, tá? Parabéns, filhão. Segue em frente, que você está indo bem demais. Bem demais. E ser feliz é poder estar com as pessoas que eu amo. Poder estar com as pessoas que eu amo é poder estar com a minha família. Poder estar com a minha família é estar com vocês. Fica bem, tá? Parabéns, filhão. Segue em frente, que você está indo bem demais. Bem demais. Filhão, tô muito feliz Ver você no Instagram Queiro, sua luz Seu brilho, seu talento Esse é o meu filhão E Todo jeito é nosso dia e todo dia Mas Fica tranquilo com isso A gente tá junto o tempo todo, pensamento, coração Por isso que eu falo de cima Atenção pra família de cima Atenção pra quem realmente merece Não fica Não fica se iludindo com a rede social Com o número de internet Por isso que não é 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 Se você chegou até o final do vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso Até o próximo vídeo